Bom dia, malta! Como é que estamos por aí? Por aqui está tudo bem, obrigada! Hoje voltamos para mais um vídeo, não vai ser um react, vai ser um react sim, mas não vai ser um react igual ao anterior, vai ser um react mais, mais complicado. Eu sei que já apareceu no início do vídeo o disclaimer, mas eu vou voltar a dar o disclaimer novamente. Para quem é sensível a sangue, pele levantada, feridas, não vejam. Eita! Que inútil! Porque é um bocado incomodativo. Hoje vamos reagir a... Eu estou sempre a bater palmas. Porquê que eu estou sempre a bater palmas? Não sei, mas é descobrir um dia. Hoje vamos reagir a scarification. Cicatriz, em inglês. Este processo de scarification é um processo de arrancar a pele do nosso corpicho e levantar e arrancar. É, é só isso. Não vai nada. Nada. Vamos ver alguns trabalhos de scarificação, scarification. Vou mostrar um antes e depois, vou mostrar... Só não vou mostrar. Existe uma foto no Google a mostrar a pessoa a levantar a pele e a ver-se o sangue, não sei o quê. Não vou pôr no vídeo. Vou deixar o link para essa foto na descrição. Quem quiser, vá ver. Vou mostrar antes e depois de alguns trabalhos deste género que ficaram até engraçados. Eu não gosto, sou muito sincera. Acho que alguns depois ficaram até giz, ficaram bonitos e tal, mas eu não jamais me punha nesse processo. E há gente que faz na cara, na cara muito menos. Isto é uma coisa antiga, já vem das tribos africanas, uma forma de marcar a pele. Até porque eu acho que isto é um tipo de coisas que tu nunca sabes o que é que vai ficar, porque tem a ver com a forma como o teu corpo cura, faz a cicatrização e tem a ver com uma forma, se foi muito profundo, se não foi muito profundo. Depois fica com keloides, keloides ou como é que se diz. Pode acontecer de alguma parte da tatuagem ter sido muito fundo. Então, assim, pode significar que nesse bocado a cicatrização vai fazer com que a pele fique muito alto, muito grande e depois logo a seguir, se não foi tão profundo, vai ficar então normal. Mas as fotos que eu achei mais bonitas foi aquelas em que a cicatrização ficou uniforme. Dá para ver o desenho, mas depois há outras que não ficou uniforme e depois é que parece uma doença no corpo. Eu não gosto, mas isto é a minha opinião. Agora deixo o disclaimer a dizer que esta é a minha opinião, cada um tem a sua opinião. Como foto número 1, vou-vos mostrar uma foto já cicatrizada, que é esta. Aqui, por exemplo, está mais ou menos uniforme, mas vocês já conseguem ver o que eu estava a dizer, que é que há lugares em que o alto está muito baixo e há lugares em que ficou muito alto, o que significa que pode ter sido um bocado mais cortado, mais fundo. Não é dos piores que eu vou fazer deste vídeo, mas deve ter doído, porque nestas ondas já dói para muitas mulheres fazerem aqueles underbubos, tatuos, então isto deve ter doído mesmo. E ficou vermelho. Há alguns não ficam vermelhos, ficam bem branquinhos. Outros não ficam altos, o normal é ficar assim, mas há alguns que ficam baixos, ou seja, ficam um beijo de subir. Vou-vos mostrar agora um processo de scarification acabadinho de fazer. Sair do forno, fresquinho, fresquinho, fresquinho. Este. Listo. Está a acabar de fazer. Está fresco. Não desmaiem, por favor. Continuem aí fortes. Vocês conseguem. Eu acho que naqueles sítios onde há mais sangue, que são os sítios mais recortados, acho que é a mesma tentativa que sobressaia mais e os outros não tanto. Eu tenho esta foto, que vou passar a mostrar já acurada. Como podem ver, os sítios onde ele cortou ou ela cortou mais fundo, realmente a pele subiu muito. Os sítios onde ele cortou menos, ficou mais fininho. Eu, uma pessoa que não gosto de fazer isto, não gostava de fazer em mim sequer, acho que fica mais bonito os fininhos, quando fica fininho. Porque aquela pele alta... Esta próxima, esta, é no peito. No peito, meu Deus. No peito. Estou em todo lado. Os dois mais. Eu, agora, neste caso, quero dar-me atenção ao detalhe que está... As linhas estão direitas e isto não é fácil fazer. Quer dizer, vamos pensar numa coisa. Na scarification, o artista está com um misturi. Portanto, isto não é propriamente uma forma... É uma forma de arte, não é? Não vamos excluir ninguém, mas... Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. No fundo, no fundo, não é. Não é. Não é. Estou confusa. Isto é uma sessão inteira a fazer uma... Não é cirurgia, mas é sendo a pele considerada o maior órgão do nosso corpo, talvez. Isto é um artista assegurar uma pinça de um lado e um misturi do outro e cortar. O stencil, o desenho, é colado na mesma e no corpo. O artista vai simplesmente fazendo um corte, fazendo um corte e puxando da pele. Estou a sentir. Eu estou. Fazendo um corte, fazendo um corte e puxando da pele. Isto é na cara. Na cara. Na cara, malta. Na cara. Aqui. Isto deve ter doído. Não. Não sei o que ela tenha colocado onde se dizia. Isto tem que doer. Não. E como podem ver o que eu estava a dizer, neste caso, não ficou um alto, mas ficou uma cova. Ficou ao contrário. É assim, eu olhando assim, eu até posso dizer... Está engraçado. Fica engraçado. Fica engraçado. Porquê? Não cortei a vossa cara. Aqui, neste próximo, um oposto ao anterior, tudo sobressai. Isto são umas costas inteiras. Isto deve ter doído, mas eu acho que vou dizer isso o vídeo todo. Também dá para ver a intenção de sítios mais profundos para sobressair mais e sítios menos profundos para sobressair menos. Esta, obviamente, como podem ver, está cicatrizada. E, inclusive, eu não sei se aqui em cima é um sinal. Se for, dá-me a sensação que ele passou literalmente por cima ou não. Se passasse por cima, eu te removeria. Por acaso, não sei. Porque, supostamente, em tatuagem não devemos passar por cima de sinais muito, assim, grandes ou salientes. Não sei. É uma boa questão, mas ele passou por cima de mais uns quantos, que a senhora tinha alguns. Nesta próxima podem ver, acabadinha de fazer, saída do forno, fresquinha, curada. Esta também ficou saliente. Foi toda feita uniforme, não é? E pá, no final esta até ficou engraçadinha, assim, no formato do braço. Mas, eu não sei, aquela questão que é uma cicatriz, é um... Não sei, não sei. Vai-me sempre fazer a conclusão. Eu vou tentar não repetir isto o vídeo todo. Isto é muito estranho para mim. Isto é um bom exemplo. Porquê não façam? Porque a scarificação, já devem ter reparado, quando é feita em grandes dimensões, a pessoa vai ver. A pessoa vai ver que está lá, pode ficar um grande abampo, pode ficar muito saliente, mas pronto, a pessoa vê que está lá, fez esta alguma coisa, está lá para mostrar com orgulho, se tu gostares disso. Agora, esta, por exemplo, para além de estar no cinto, ninguém vai ver, se calhar até é a melhor. Não se vê nada. Isto, aliás, esta fotografia estava na secção de scarification, mas olhem, não é. Eu acho que não é. Estou agora aqui a ver bem, bem, bem. Isto acho que é uma tatuagem com tinta branca. Pois é, isto não é. Isto é tatuagem com tinta branca, não é scarification. Next. Agora é o momento em que eu digo, se ficaram aqui até este momento e sabem perfeitamente que são muito sensíveis a sangue, não fiquem. Dou-vos o mérito de aguentarem até agora. Vamos dar uma imagem que, se calhar, se forem sensíveis a sangue, não vão aguentar. A outra eu não vou mostrar porque é literalmente, a tal que eu falei, a levantar, a pele levantada. Mas esta eu vou mostrar só para vocês terem noção daquilo que eu disse, que é uma pessoa com uma pinça e um bisturi do outro lado, a levantar a pele ou no meio de sangue. Vou-vos só mostrar esta, para vocês terem noção do que é que é uma hora ou mais a fazerem-vos isto. A não ser que eu estivesse a dormir, a dormir forçada, anestesiada, dos pés, não, da cabeça aos pés. Talvez me fizesse isso. Mas para todos os efeitos jamais faria com a minha autorização. Não! Imaginem, para quem faz tatuagem, isto vocês já fizeram, se aquele processo pós-tatuagem custa, porque para mim, eu vou ser sincera, eu gosto muito de tatuar, mas o processo do pós-cicatrização é o pior. Se for uma tatuagem pequena, na boa, mas se for isto, isto custou. Eu não imagino um processo de cicatrização num buraco do corpo. Agora vou-vos dar um processo. De início ao fim. Foi posto um stencil, tal e qual como nas tatuagens, é igual, para a pessoa se poder guiar, não é? Depois, já pronto, que nem acho que ficou assim por aí além. Ali uma bolinha que tem um bocadinho de corta mais. Para todos os efeitos, quando nós vamos ver o resultado final, não se vê. E para além disso, vê-se um arranhão em formato circo, bonito. Agora, vamos entrar numa moda mais hardcore. Como se não bastasse, a pessoa vai fazer-se clarification. No peito. No peito. Neste caso, ficou para fora, não é? Ficou aquela queloite. E também há a moda de a pessoa fazer isso e depois pintar de preto. Sólido. Ou seja, aquela pele, aquela parte já está sensível e a pessoa depois de cicatrizado vai e faz. O que é para dar a sensação negativa? Está saliente e depois eu peretei a profundidade. Se eu acho bonito? Não! Eu já vi muitos trabalhos deste conjunto, entre a scarification com tatuagem, para dar uns efeitos diferentes, para não ser só a scarification, assim se calhar é interessante. Jamais faria a scarification, não vou pôr debaixo dessa dor. Já vi trabalhos em conjunto da tinta com cicatriz, para ficar uma coisa até engraçada. Mas esta, não há espiada nenhuma pelo simples facto de que isto, ela tem uma tatuagem por baixo. Dá para ver letras aqui e aqui. Não está bonito, até porque o acabamento da sombra do preto é muito rush. É muito... Acabou aqui. Pronto. Não há uma... Não está suave. Aí até podia... Ela... Isto a ter uma grande ideia era ela ter isto, a scarification, depois a sair do preto, continuar com a mandala, porque chama-se uma espécie de mandala, mas com tinta preta. Ou seja, como se estivesse a sair dentro do preto uma mandala em preto, tatuada mesmo. Isto não é uma grande ideia. Mas eu não faço scarificação, tenho que vir a scarificar-te, ok? Esta dói-me. Dói-me, dói-me cada pontinho do corpo deste homem. É que dá para ver... Parece... Estou a ver tipo uma melancia. Quando vocês pegam numa colher ou aquelas coisas do gelado e fazem assim. Que sai aquela bolinha, fica aquela bolinha perfeita. É isso mesmo que eu vejo. É uma melancia dentro do corpo. Esta... Não, malta, não. Isto pode... E para além de mais, deixem-me só fazer aqui um aviso. Isto pode correr muito mal. Isto pode correr muito mal. Esta dá-me uma sensação que a pessoa não... Tudo bem que aqueles bocados que estão... Se parecem uma rindazita, até ficaram fininhos. Podiam todos ter ficado ligados por ser tão fininho, não é? Ter ficado fundo. Mas aquele bump, aquele grosso em cima, é que dá-me mesmo aquela sensação. Não é suposto lá estar. Quer dizer, não é suposto lá estar. Para a pessoa que ele quer dizer... Este agora é aquilo que eu me refiro, que eu acho até mais bonito dentro do resultado final, dentro da sequerificação. Se vocês repararem na parte de cima da tatuagem, onde está mais branquinha, porque a outra deve ter sido acabada de fazer, está tudo igual. Está tudo por igual. Não está muito grande. Não ficou profundo. Ficou mesmo aquela altura, assim... Aceitável. É isto que eu me refiro. Quando digo que até acho bonito em alguns trabalhos, porque não ficou com aspecto de doença. E parece tinta branca, mas não é. Não! Porque até dá para ver pelo... Porque ela está aqui dentro da insidação que ela continuou, não é? E está vermelho e está arranhado, simplesmente. Mas isto assim eu até acho que fica bonito, não é? Controlado. Assim, num tom grande, num tom pequeno. Assim... Mas lá está. Isto é preciso muito treino. A pessoa tem que saber fazer para conseguir ter aquela... Mais ainda do que tatuar normal com tinta preta. A pessoa tem que saber controlar a profundidade do bisturi. Porque senão... E depois ainda encontra a questão da tinta preta, juntamente com a scarification, não é? Temos este tipo de trabalhos, que é quando a pessoa faz a scarificação e, na mesma sessão da scarificação, passa-se uma camada de tinta preta, na zona da ferida, não é? E depois, quando a tatuagem cicatriza, fica com aquele preto, mas profundo. Ou seja, fica a scarificação, mas onde está o desenho, onde está o corte, vai ficar preto, em vez de ficar vermelho ou branco ou como ficaria depois de cicatrizado. Vai ficar o preto fundo, ou seja, vai ter uma certa dimensão, 3D. A questão aqui, lá está, não é? Ninguém pode dizer que vai ficar assim. Na tatuagem também não, muito menos neste tipo de trabalhos. Porque pode acontecer de pele levantar a mesma e ficar só com falhas de preto. Lá está. Isto tem que ser um profissional mais... Eu já acho que quando as pessoas vão fazer tatuagens, têm que ver bem onde é que vão. Tanto que, cada vez que vem cá um cliente, eu pergunto se a pessoa já viu trabalhos meus, se gostou, se senta à vontade, se quer, se gostou, etc. Mas, neste tipo de coisas que envolvem bisturis, envolvem cortar a vossa pele, eu acho que vocês devem ir a uma pessoa que já tenha feito muito, 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 muito bem, que alguém comece a algum lado, não é? Mas, quer dizer, isto é muito, muito arriscado. Isto é um tipo de trabalho que não correu bem. Porque, quer dizer, se vocês forem a pensar, se isto fosse uma tatuagem e o contorno tivesse ficado assim, porque, assim, logo na sessão onde terminou, não está bem. Não está bem. Se isto fosse uma tatuagem, se as linhas ficassem assim tortas, era possível tapar, era possível cobrir. Agora, na scarificação, tudo bem que ficou um vermelho leve até, e como não foi muito profundo, a pele não levantou assim tanto. E dá para cobrir, se calhar, até dá para pôr uma coisa em preto por cima. Mas as linhas não ficaram bem, quer dizer, o coração nem se percebe. Eu agora que vi que era um coração. Até porque, se vocês virem a ver os cortes, os cortes não estão, não está um corte certo, porque supostamente, acho eu, os cortes têm que ser feitos a direito, ou seja, tem que ser bisturido direito, direito, e depois tentar que o corte fique assim, assim e assim, em vez de assim. Ai, senão é que há como estar aqui na foto. Por hoje foi só, malta. Espero que vocês tenham gostado. Não vos vou martirizar mais com estas lindíssimas fotos de pele cortada e sangue e ódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês subscrevam, espero que vocês venham aqui a likezinhos, espero que vocês partilhem para o mundo e espero ver-vos no próximo episódio. Um beijo.